Moradores do bairro Paranapungá, aqui em Três Lagoas, reclamam aí a respeito de acúmulo de água na rua que tem causado transtorno para os moradores. O Rodrigo Lucas foi até o bairro e conta pra gente sobre essa reclamação. Mal cheiro e desconforto. Esse é o cenário que os moradores e comerciantes do Paranapungá estão enfrentando. É que, segundo os comerciantes, a água do esgoto está minando e empoçando no cruzamento das ruas Farisas Akir com a Maicoré. E os moradores pedem ajuda. A Camila é moradora e comerciante no bairro e reclama da falta de atenção por parte da empresa responsável pelo saneamento da cidade. Então, a gente pede resposta, a gente liga, na quinta eu liguei, na sexta eu liguei, no sábado de manhã eu liguei no 0800. Eles não conseguem me dar nenhuma resposta, eles vêm, eles só cavam, mexem, destruíram a minha caixinha, mas retorno nenhum. Nesse meio tempo, os carros passam, jogam o esgoto dentro do meu estabelecimento, as moscas estão tomando conta, estou sem salgado na cuba por causa de muito mosquito, muito mau cheiro. Segundo ela, a maior preocupação no local é o risco de doenças transmissíveis pela água podre e o risco de dengue. Fica complicado, a gente que estamos num bairro mais afastado, a gente pede ajuda e a gente não tem retorno. E por ser perto do hospital regional, eu acho que tinha que dar uma atenção maior pra gente, porque querendo ou não, bate tanto na tese da dengue, 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 quatro dias já pode ter foco de dengue. De acordo com a informação dos moradores, o problema já persiste há quatro dias. Aqui, os motoristas têm que diminuir a velocidade pra passar, porque senão espirra esta água suja nas pessoas. Nesse local, está acontecendo obras da prefeitura. De acordo com os moradores, já entraram em contato com a Sena Sul, porém, até o momento, não obtiveram retorno. Sobre o problema do empossamento de água, em nota, a prefeitura orienta para que os moradores abram um procedimento via ouvidoria e que, após aberto, a prefeitura dará um retorno sobre o reparo na via. Referente ao esgoto, a Sena Sul disse que enviaria uma equipe até o bairro. E até que tudo se resolva, os moradores continuam passando pelo transtorno e pedindo ajuda.